Tenha fé que Deus é mais em sua vida Bom, é o Fernando aqui E sou um novo editor da Conexão Y Esses negócios aí Estamos aqui hoje fazendo um novo vlog E eu quero perguntar pro pessoal, né O que eles estão achando E o que eles acham E como é que pode ser O que eles querem pra nova Conexão Y Vamos dar uma olhada Eu espero numa nova Conexão Y Que esteja mais louvor Mais aprendizagem Mais comunicação entre os adolescentes Mais diversão E mais também aprendizagem A palavra de Deus Eu gostaria de não mudar Se continuasse Mas continuasse a ser mais frequente Fazer mais músicas A banda aumentar Multiplicar nosso número de adolescentes Porque louvar a Deus é divertido É importante, mas louvar com companhia Ainda é mais legal O que estimula a guerra Que estimula a guerra e faz parceiro Matar parceiro Filho planejar a morte do pai E vir herdeiro Pelo cifrão Quantos caras bons se corromperam E majestosamente Deus perdoa quem se arrependeu Não aprovo o que você fez de errado Mas não deixa de amar você Eu espero da nova Conexão Y Que nós possamos estar mais perto de Deus E viver doendo Eu espero dos adolescentes Sei lá Mais união E um pouco mais de conversa Para eles serem mais unidos E a gente fazer muito mais coisa juntos Você aceita fazer casar comigo? Tipo, é bom conhecer a palavra de Deus Mas é bom ter companhia para isso também Eu espero que esteja totalmente Bem-nos a nossas vidas Que continue tocando no coração de cada um dos adolescentes aqui E que a gente esteja mais bonito Bom, então O pessoal está pedindo Que a nova Conexão Y Esteja mais amizade Mais louvor a Deus E nós todos somos amigos Nós todos podemos louvar a Deus Que Deus fale Enquanto dois ou três estiverem reunidos em meu nome Lá eu estarei Alguma coisa assim Mas nós somos todos amigos Em Provérbios 17 e 17 Diz que o amigo Em todos os momentos É o irmão na adversidade Então em todos os momentos A gente vai estar juntos Vamos estar louvando a Deus Que essa é a nova Conexão Y União Amizade Temor a Deus E louvor a seu nome Ele é incomparável Inconfundível Inacreditável É o Deus do impossível Que te dá liberdade Enquanto o homem constrói prisão Te dá paz Quando o homem Propaga Destrui Tchau